Fala galera de Dom Viçoso, seja muito bem vindo a mais um vídeo, hoje estamos aqui com o senhor doutor José Carlos, que foi prefeito em Dom Viçoso na década de 90, 97 a 2001 e ele é inscrito no canal também, vocês que não são inscritos, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e conhecer um pouco da história de Dom Viçoso, pois bem, seja muito bem vindo doutor e nós vamos começar falando, em que ano que o senhor nasceu? Eu nasci em 49, na cidade de Itajubá. Joia! E quando o senhor nasceu, o senhor morou em Itajubá? Muito pouco tempo, no iniciozinho da vida, na terra idade, a gente, a minha família mudou-se para os Pintos Negreiros, onde nós fomos morar na fazenda do meu avô, Siverim Dentista, então ali eu fiquei até mais ou menos, até 54, de 54 até 57, três anos lá na fazenda do vovô, nos Pintos Negreiros. Dali é que a gente veio para Dom Viçoso em 1957, nos transferimos para Dom Viçoso, meu pai veio trabalhar na prefeitura, né, lá na cidade e a gente, um fato pitoresco da nossa mudança é que nós viemos, a nossa mudança veio num carro de boi, conduzida pelo Zé Pato. Zé Pato, conheci, conheci muito ele, joguei muito baralho com ele. Isso, e eu e o meu irmão Marco Antônio, nós viemos dentro do jacar, um de cada lado no carregueiro. E do outro vinha o César, e o César num balaio, e do outro lado o papai colocou uma pedra para dar o contrapeso. Esse é o fato pitoresco da nossa mudança dos Pintos Negreiros para Dom Viçoso. Muito bom. Dessa família Almeida Souza, né, pode ser Almeida Souza, foram quantos filhos? Seis filhos. Seis. Sendo cinco homens? Cinco homens e uma mulher. Destes? Destes nós perdemos o irmão, o terceiro, que é o César, morreu há três anos, mais ou menos, teve um AVC e a gente o perdeu. Mas ficamos nós cinco. Certo. Então o senhor chegou a estudar em Dom Viçoso? Estudei, eu fiz o primário em Dom Viçoso, lá nas escolas reunidas em Barbosa, que a época era dirigida pela saudosa dona Zuzu, dona Maria de Jesus Bergulho Chaves. E eu tive com a professora a dona Nilza Castro Santos. Esposa do senhor Alfeu. Esposa do Alfeu, que já partiu e a quem eu devo muito pelas primeiras lições de vida. Enfim, eu me formei lá no quarto ano primário em 1959. E era na delegacia? Era na delegacia, exatamente. O senhor não chegou a estudar na escola de baixo? Não, não, na delegacia. Era no prédio da delegacia, onde funcionou a delegacia. Em frente ao Jandir. O Jandir é o meu compadre. O Jandir é o seu compadre? Meu compadre, sou padrinho do Douglas, filho dele. Que legal, rapaz. O Jandir, a Léia, minha comadre, eu gosto muito deles, eu tenho muito carinho por eles. O Jandir foi um companheiro extraordinário da minha infância, da infância dos meus irmãos. Levava a gente pra caçar, passarinho, pra caçar coelho lá em cima na Serra do Tchalmaduro. A Serra do Angucru lá em cima. A Serra do Angucru. Tem lembranças muito lindas daquele período, muito encantado da nossa infância. Pois bem, o senhor deixou o município quando o senhor partiu pra estudar ou trabalhar? Serviu o exército, o senhor saiu pra servir? Servi o exército. Em que ano o senhor saiu? Em 69. 69. Fui pro exército em 69, fiquei lá... Em qual cidade o senhor foi? Itajubá. Itajubá. É batalhão de engenharia, fiquei lá durante quatro anos, já a cabo. Fiquei como cabo lá durante quatro anos, até me transferir depois pra São José dos Campos. Eu dei baixa e eu ia pra São Paulo, mas acabei ficando em São José dos Campos. Eu já conheci a minha esposa e acabei casando com ela em 73 e fiquei morando em São José dos Campos. Em 73, o senhor tá indo pra 50 anos de casado? 50 anos. E fiquei durante todo esse tempo trabalhando no CTA. Em São José dos Campos. E resido lá dentro da unidade aeronáutica, né? Uma unidade muito grande, muito boa. E a gente criei meus filhos lá. Falando nisso, o senhor tem quantos filhos desse casamento com sua esposa? Eu tenho três filhos com ela e tenho filha do tio, que é da mesma idade do Fernando. Os dois têm agora 41 anos. Muito bom, muito bom. E durante todo esse processo aí, é visto que o senhor foi prefeito em Dom Viçoso. Como surgiu essa ideia? O senhor sempre quis ser prefeito em Dom Viçoso? Na verdade, eu nunca tive aspiração política, não. Mas o prefeito da época, que me antecedeu, que era meu compadre, o Zé Olavo, ele é que me convidou, insistiu comigo pra que eu me aventurasse a essa iniciativa da prefeitura de Dom Viçoso. Foi um processo alérgico, mas foi a partir do convite dele, da insistência dele, que eu acabei aceitando me dedicar a essa atividade, né? Tentar essa atividade. Meu pai, na época, estava bem doente, e era uma oportunidade que eu tinha também pra ficar do lado dele. E pra minha infelicidade, ele acabou falecendo na minha campanha eleitoral. Na sua campanha? Na sua campanha. Ele morava em Dom Sousa? Morava. Eu não me lembro dele, porque na época da sua campanha, eu estava com oito anos de idade. Meu pai morava lá, ali na casa que é em frente a Luiz Antônio. Ah, sim, sim. Meu pai morava lá. Então, eu concorri à prefeitura e tive por adversário o José do Custodinho, que é uma pessoa que eu respeito e admiro muito, gosto muito dele, gosto da Cileia. Mas durante a campanha eu fiz questão de mostrar aos ministros que eu disputava apenas votos com ele, porque é a minha admiração por ele. Eu nunca fiz segredo disso, sempre gostei muito dele. E achava mesmo que, se fosse ele o eleito, o município teria talvez até sido melhor contemplado do que eu. É um moço preparado, é um moço que fez a história dele lá em Dom Sousa. Enfim, mas eu quis o destino que eu me elegesse. Então, eu fui eleito e tentei fazer o melhor, tentei fazer uma política de conciliação no município. Tentei, eu já na campanha eleitoral, eu ia fazer questão de mostrar aos munícipes que era possível fazer uma conciliação. A gente precisava deixar de lado as desavenças, os confrontos, para tentar fazer uma administração reunindo todo mundo, trazendo todo mundo para o mesmo lado. Não fiz, tenho certeza disso, me orgulho de dizer isso, não fiz represália com nenhum dos eleitores que não me apoiavam. Não houve nenhum tipo de perseguição? Absolutamente, não o município é testemunha disso. O município é testemunha disso e isso é o maior orgulho que eu tenho. Não fiz de maneira nenhuma, tem vários exemplos dessa minha comunhão. Dessa sua abordagem que foi? Que foi dessa forma. Eu trouxe pessoas que não me apoiaram para o meu lado, para trabalhar comigo, fiz questão de trazer para trabalhar comigo. Tive, vou citar um exemplo, a Benê, que era... A professora Benê. Eu a convidei para chefiar a educação do meu município, assim que eu assumi, sabendo que a Benê não tinha me apoiado. Mas isso para mim não importava absolutamente nada. E ela tinha trabalhado contra o senhor também. Sim, mas eu conhecia, eu conhecia muito a Benê, eu sabia do valor profissional dela. E eu queria dar um exemplo para o município que isso é possível de fazer, que a gente não precisa de maneira nenhuma fazer política com o fígado. A política tem que ser feita com seriedade, tem que ser feita acima de tudo com amor. A gente precisa, eu cuidei, tentei cuidar, fiz o melhor que eu pude para os pobres, não deixei faltar remédio para ninguém ali. Eu tenho orgulho também de ter implantado o ensino médio no município, fui eu que implantei. Apenas três municípios no estado de Minas Gerais, só três municípios fizeram o que eu fiz. Foi Dom de Souza, João Molevade e a própria capital. Os prefeitos, nós três prefeitos assumimos o ensino médio, não ficou por conta do estado. Fiz um convênio com o estado, falei, eu sou capaz de bancar o ensino médio no município, porque eu tenho professoras competentes. E para a minha felicidade, isso realmente aconteceu. E os professores pegaram essa tarefa, assumiram... Pegaram, assumiram e deram conta muito bem dos seus encargos. É, porque vale a pena a gente lembrar, porque para o pessoal que está vendo o YouTube e não conhece tanta história em relação a isso, antes de trazer o ensino médio para Dom Viçoso, os alunos estudavam no Carmo de Minas. Sim, com estrada de terra, chuva, dificuldade de miserável, muito sofrido. Chegava às vezes de madrugada, os pais preocupados com os filhos que estavam na estrada. Então, eu tive a iniciativa de negociar com o governador, falei, eu fico com o município. Eu tenho professores competentes que vão dar conta do recado. E aí, no hall dessas professoras, eu tenho a Lúcia, né, a Lúcia que me ajudou muito também, a Lúcia, irmã do Donizete, a Lúcia do Nenê. A Lúcia do Nenê, né? Então, a Dona Terezinha e a própria Dona Nilza, que eu trouxe a Dona Nilza de volta para a atividade escolar, botei ela para chefiar a educação na Serrinha. Tive o apoio de muitas professoras no município, o professor Benedito, a Margarida, enfim. Então, pode dizer que o pessoal da educação estava fechado, estava compromissado. Exato. Por isso mesmo é que eu aceitei o compromisso de assumir o ensino médio no município. Isso foi muito importante para o município. Foi uma coisa muito importante. Trouxe o padre, nós não tínhamos padre na época, eu trouxe o padre Fernando. Trouxe o padre Fernando de São José dos Campos, ficou conosco lá durante seis meses. Fez ali um trabalho magnífico junto à pobreza, sabe? Conquistou o coração. O padre Fernando, ele era militar alguma coisa? O padre Fernando, na época, ele estava se preparando para ingressar na aeronáutica. Ele queria ser capelão. Capelão. Enquanto ele se preparava, ele veio para o Dom Sousa, ele estava estudando. Então, ele veio para o Dom Sousa me ajudar lá, ficou por lá durante seis meses. E depois ele voltou. Quando ele saiu do Dom Sousa, que o bispo acabou tirando ele lá, porque houve um movimento, lamentavelmente, liderado pelo padre Cruz, que ficou enciumado com o trabalho belíssimo que o padre Fernando vinha rezando no município. E aí ele queixou o seu bispo e o bispo acabou... Acatando o pedido do padre Cruz. E aí tirou o padre Fernando de lá. O padre Fernando voltou para São José, prestou o concurso e ingressou no concurso da aeronáutica. Hoje ele é tenente-coronel da aeronáutica. Tenente-coronel Capelão serve em Brasília. Inclusive, eu vou fazer um convite para ele, que eu vou até ele para fazer essa entrevista, para falar da época que ele foi para o padre em Dom Sousa. O padre em Dom Sousa cuidou muito ali da pobreza. Eu me lembro muito que ele socorreu o amador que estava ali abandonado. Ele morava na praça. Ele morava na praça ali abandonado, não tinha nem um banheiro. E o padre foi lá e fez o socorro imediato para ele. E depois foi na prefeitura e falou para mim, falou para mim, prefeito, nós temos um irmãozinho que está numa grande dificuldade, precisamos cuidar dele, prefeito. E aí ele me pediu apoio, eu dei o apoio. Olha, vivendo e aprendendo. Foi cuidar dos doentes, ele ia lá para o professor. O município é testemunha disso. Isso que eu estou te falando, pode ser novidade para você, que você era muito criança. E também, por não ser católico, eu não estava acompanhando esse cenário católico. Mas foi um trabalho belíssimo, um verdadeiro missionário. O padre Fernando, eu tenho no coração como um verdadeiro missionário. Fez um trabalho belíssimo. Eu estava lembrando também que o Geraldinho, o filho do Sr. José Marcelino, ele é um fã de aeromodelismo, entre outros. E foi falado que a Esquadrilha da Fumaça ia para Dom Luiz Souza. Eu me lembro do avião ter voado lá em cima. Como foi essa história? Na minha campanha eleitoral, na Esquadrilha da Fumaça, na verdade, eu trouxe para São Lourenço. Na época que eu era prefeito, aí o Negavé me pediu apoio, o Negavé era prefeito de São Lourenço. Eu, pelos contatos que eu tenho na aeronáutica, eu consegui trazer a Esquadrilha da Fumaça para uma exibição em São Lourenço. Na minha campanha eleitoral, eu trouxe, eu consegui para o diretor do CTL, o Brigadeiro Reginaldo, ele autorizou que um chavante fizesse duas passagens sobre o município, duas rasantes no município, na época da minha campanha eleitoral. E, curiosamente, quem veio pilotando esse avião, que era um jato da aeronáutica, foi o astronauta, na época era o capitão Marcos Pontes, na época ele era o capitão Marcos Pontes, meu amigo, tudo ele, e ele que foi o piloto naquelas duas passagens que aconteceram em Don Sousa, que ficaram marcantes, porque foi a primeira vez que um avião, que um jato fez duas passagens rasantes no município. Sim, isso é muito importante, porque como o meu trabalho é tentar resgatar o maior número de fatos e curiosidades sobre o município, é muito bom falar sobre isso, às vezes a pessoa nem sabia disso. Com certeza, com certeza. Eu tenho pelo município um carinho muito grande, eu tenho grandes amigos lá, fiz a minha história ali, eu vivi a minha infância, boa parte da minha juventude naquele município. Meus amigos, eu tinha dois amigos que eu posso dizer que nós éramos inseparáveis, que era o Olímpio e o Antônio José, Antônio José da padaria, Antônio José do Centro de Padeira. Esses eram meus companheiros mais chegados, tivemos várias histórias juntos, saímos juntos para pescar, saímos juntos para os bairros nos Pintos, negreiros, muitas vezes. Que legal. E mesmo ali na redondeza. E já que eu estou tendo essa oportunidade de falar nesse momento para o município, eu faço questão absoluta de registrar o agradecimento que a minha família tem, e eu particularmente também. Há uma pessoa que eu sei que o município deve muito, deve muito, Jefferson. É o Aroldo. Aroldo Branco de Oliveira. Aroldo Branco de Oliveira. Essa figura, esse moço, tem uma história de dedicação e de cuidado com os pobres, cuidado com os doentes do município, digno dos maiores elogios. Eu tenho pelo Aroldo o maior respeito, a maior admiração e a maior gratidão. E tenho certeza que muitos dos municípios lá de Dom de Sousa pensam como eu. Principalmente os mais velhos. Os mais jovens não conheceram, certamente não tiveram oportunidade de conversar com ele. E de presenciar isso que eu presenciei. Esse trabalho social é importantíssimo. Esse trabalho social é belíssimo. Não tinha quantas madrugadas eu encontrava esse moço. Às vezes a gente saía, ia para baile. De madrugada, eu com os meus amigos, a gente voltava e encontrava o Aroldo, indo lá para Varginha, indo para outros locais, sabe? Para atender os doentes ali com aquela capinha de injeção dele. E a minha mãe dizia, o município deve demais para esse rapaz. E eu faço questão nesse momento de registrar essa minha gratidão a ele, nessa homenagem, que eu diria, de coração, para uma pessoa que eu sei que todo o município de Dom de Sousa deve muito. Tá certo. Tá certo. E do quadro, depois do senhor sendo prefeito, sendo eleito, o senhor teve um quadro de funcionários, o senhor gostaria de destacar? Sim, com certeza. Para o menos alguns. Eu tenho, por todos aqueles que me ajudaram lá, cerca de 200 funcionários, também o maior carinho por eles todos, devo muito a eles. Mas eu gostaria de citar dois nomes, dois nomes que, para mim, foram os maiores exemplos de dedicação, de seriedade, de compromisso com a coisa pública no município. Foi Joaquim Colli e Zezinho Gominho. Esses dois funcionários, para mim, e eu tenho certeza que eu dizendo isso que estou dizendo, a maior parte da população, principalmente aqueles que conhecem esses dois, que conheceram esses dois, conheceram o trabalho deles, vão me dar razão. Sim. E esses dois companheiros, a esses dois companheiros eu também devo muito, devo muito, muito mesmo, porque foram de extrema dedicação. Inclusive o senhor Zezinho Gominho é responsável pelo projeto da água no município, da água que temos hoje. Ele trouxe a água lá dos dias, lá da Serra dos Dias, para o município, eu me lembro que ele teve um dia no meu gabinete, e eu estava com a dificuldade danada com a água no município, e ele me procurou e falou, prefeito, se o senhor comprar, se o senhor me der, seis mil metros de cano, não lembro quantas polegadas, eu trago a água, nós colocamos a água, vamos abastecer a água no município. Aí passou a testação ali em cima da Bela Vista. Não, a água de mina, ele tirou lá de cima e trouxe, e eu me lembro muito bem, e foi um sucesso, porque a gente conseguiu realmente fazer com que o município ficasse bem abastecido. Foi o trabalho dele, o trabalho dele, o nosso que fez um verdadeiro trabalho de engenheiro, mas ele era muito dedicado. E os três nomes que o senhor citou, vale a pena a gente lembrar, que estão vivos, estão entre nós, estão bem, né? Então, graças a Deus, ontem eu tive a satisfação de ir lá, dar um abraço no Joaquim Colli, dar um abraço no Zezinho Gominho, tive com os dois, né? Só não tive com o Haroldo, mas eu soube que ele está, parece que ele está um pouco adoentado, então eu não tive com ele. Mas com esses dois, outros eu tive, fiquei muito feliz de revê-los, e poder dizer para eles pessoalmente do meu agradecimento, da minha gratidão, e da minha admiração, que eu tenho. Isso é muito importante. Através desse trabalho de vídeos no YouTube, eu pretendo, pretendo realmente conversar com todos os ex-prefeitos, ex-vereadores que estão vivos, ou filhos que os representem, e apareceu, nós não marcamos nada, apareceu, o senhor apareceu aqui, eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade, e deixar aqui também, o meu sincero respeito à sua pessoa, porque meu pai foi um exemplo de vida para mim, e eu acreditava cegamente no que meu pai falava, e acredito até hoje, e meu pai foi companheiro durante a campanha eleitoral, o senhor Antônio tem por ele, e eu justifico esse gosto político que eu tenho. Não, eu tenho ele no meu coração, que foi uma pessoa muito boa, que me ajudou, me acompanhou lá, me apoiou, e sinceramente, não é porque eu estou na sua presença, mas ele realmente foi um companheiro de quem eu trago as melhores lembranças. Tá certo. Tá certo, Jefferson. Senhor José Carlos, eu quero, doutor, né? Não é doutor. Eu quero agradecer a oportunidade, para vocês que não são inscritos no canal, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, e compartilhar esse vídeo, de Dom Vistoso para o mundo, Jeffão Balafate, valeu!